Oi pessoal, bacaninha, beleza? Estou aqui de novo com as minhas alegrias, minhas pitaias. Quero mostrar para vocês hoje o enxerto que eu fiz da pitai amarela colombiana. Aquela amarela com espinho, para quem não conhece. Ela é amarela por fora, tem espinhos, por dentro é branca e é tida como a mais doce das pitaias conhecidas aí. Olha que maneiro esse aqui. Eu fiz o enxerto dela, o enxerto de pequenininho, olha isso aí. Medi o quanto esse enxerto. 2 centímetros, vamos colocar assim, 2 centímetros de enxerto. Daqui para baixo é a da branca, beleza? Está plantada aqui. Ela foi na senda, aqui já é da amarela. Olha a largura dos galhos dela. Estou com a trena aqui, não tem como não dar errado. Em torno de 7 a 8 centímetros de largura. Olha só, olha a espessura dessa pitai aqui. Aqui é bom que tem uma outra, essa do outro lado é vermelha. Olha que largura mais maluca. Ela já deve ter mais ou menos 1,80 a 2 metros de altura. Olha essa parte aqui que é mais larga. Estou com a trena aqui do lado. 7 centímetros de um espinho no outro, de largura. Olha se isso aqui não é uma coisa exagerada. Vocês conhecem aí, quem conhece pitai aí, olha como é que ela está. Eu tenho duas, aqui é a outra que vem. Por enquanto ela não deu galho. Ela só nasceu um bruto. Aqui a mesma coisa. Vou mostrar para vocês justamente no enxerto. Aqui foi feito o enxerto, olha. Então eu coloquei aqui 2 centímetros. É difícil filmar com a mão e medir com a outra. 2 centímetros de enxerto. Ela tinha um galhinho, deixei a possibilidade dela botar um espinhozinho para brotar. Aqui para baixo, aqui, da branca, normal, fininha, tranquila, plantada na terra. Então fica aí a dica. Quer dar um show na sua pitai branca, na sua pitai amarela? Quer dar um grau nela? Cara, faz esse enxerto, viu? Pitaia da amarela enxertada na branca. Aí ela vem até no final. Olha como vale a pena. Muito legal, né? Não sei se está dando foco aí. Olha lá. 7 centímetros de largura. Quem tem pitai amarela aí pode ir lá medir para vocês notarem como que é bacana. Falou? Então fica essa dica aí. Espero que vocês tenham gostado. Vale muito a pena mesmo. Vou medir essa daqui de novo de cabeça para baixo agora. Que a posição vai ficar melhor. Caramba, olha aí. 7 centímetros, 7 centímetros e meio de largura na parte mais grossa. Tá bom? Falou. Abração aí todos. Então, manda ver nos enxertos. Até mais. Valeu. Ah, se inscreva no meu canal, gente. Por favor. E aí, manda recado para a gente, manda para os amigos, divulga o negócio aí. Falou? Beijão para todos. Até mais. E aí, manda recado para o negócio aí. E aí, manda recado para o negócio aí.